O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar na paz o que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensine a caminhar Mesmo eu sempre me rindo aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barra, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz o que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensine a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendi Oh meu Deus, me traz de volta Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barra, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barra, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor 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 Amém.